Então, indo a cada domingo lá no Ministério do Pastor Timothy. Por dois meses, nós vamos estar fazendo escala de pessoas indo, tá? Então, se você não entrou na escala, como alguém recente, ô Pastor, você pôs meu nome aqui no dia, pôs seu nome ainda. Então, certifique-se, tá? Mas depois eu vou fixar um papel ali na parede, aí você vai lá, confere, tá? Provavelmente na quarta-feira já tem, você confere, seu nome tá lá, se você quer ajudar, você pode ir lá, não posso curtir. É, mas eu vou ficar lá. Pode, não. Vamos colocar de pé, cantar aí o Jesus em sua presença. Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua paz e vivemos nossa ti. Quando eu subi a sua morte, nossa vida a todos nós, e no seu completo acesso ao coração do ar. O pé que separava, já não se valha mais, O pé que separava, já não se valha mais, só pra te adorar. E fazer teu nome grande, E te dado o amor que é perdido, estamos nós aqui. Eu sinto a presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua paz e entendemos-nos aqui. O pé que separava, já não se valha mais, O pé que separava, já não se valha mais, O pé que separava, já não se valha mais, E te dá o amor que é perdido, e te dá o amor que é perdido, E te dá o amor que é perdido, Amém.